Estou aqui, que eu tô sofrendo de amor Vou tomar uma amargosa aqui pra tentar esquecer aquela desgraçada Nem lembrava mais Da cor dos seus olhos Para mim todos os beijos eram em paz Hoje eu voltei atrás O coração em pedaços Caí nos seus braços Depressa demais Graçada Será que dessa vez você veio pra ficar? Se for apenas fingimento pra me fazer chorar Então me esqueça Amor, me esqueça Mas se for paixão pra nunca mais Não tira minha paz Então me esqueça Amor, me esqueça Desgraçada